E aí meus amigos, chegamos a mais uma sexta-feira de tomar uma cerveja juntos Hoje eu tô num dia bem corrido aqui, provavelmente esse vídeo vai ser um pouquinho, um pouquinho só mais curto do que o normal Mas como tá calhando de cair numa época em que eu tô aumentando até a quantidade de vídeos no canal, né São dois vídeos por dia agora, sendo que de tarde um dos vídeos é mais curto, né Um vídeo só de resposta a alguns comentários que eu achei que seria bacana fazer Não me tomo muito tempo Então tudo bem, né O vídeo vai ser um pouquinho só mais curto Bom, primeira coisa, pra quem não sabe, toda sexta-feira aqui é dia da gente tomar uma cerveja juntos, sai De novo com a cerveja do urso hoje Tá bem geladinha, viu Ó Abrindo os trabalhos, é nosso happy hour, né E pra quem chegou de fora, pra quem tá chegando agora no canal Sexta-feira é um dia que a gente não fala só de guitarra, ou quase não fala de guitarra É um dia que a gente fala mais sobre nada, sobre assuntos gerais disso, os voadores, computação quântica Vida fora da terra Inclusive, semana passada Seu Marcelinho Xamã deixou aí comentários sem ver o vídeo, né Porque eu falei certinho o que eu achava disso Ele deixou comentário justamente dizendo o que eu já tinha dito Então Bronca aí, hein, Marcelinho Bom, o assunto hoje é interessante porque o canal, né O canal recebeu de presente um iPhone, chegou pelo correio E eu gostaria de falar sobre isso Eu acho que tem Não só isso, é bastante É inusitado pra mim, tá Porque o canal não busca esse tipo de apoio Mas, caramba, muito massa E aí eu queria, então Bom, falar um pouquinho disso hoje E como isso também, pra mim Serve de mais um momento de percepção do que é o canal Do que é o Guitarra com Cerveja pra gente, tá bom Pronto, quem não conhece aqui o Guitarra com Cerveja Por aqui a gente fala basicamente de guitarra do ponto de vista de quem toca blues Então, cara, se você curte isso Assina aí E quero lembrar a todos vocês Cara, já deu uma sacada na lojinha de Guitarra com Cerveja Chega por lá Porque rolam os ebooks de curadoria de repertório É uma maneira muito bacana de você apoiar o canal também Se você curte esse trabalho E de você adquirir material muito bacana Pra você entender mais de blues Pra você estudar blues Pra você montar um repertório bacana pra sua banda de blues Enfim Chega por lá Hoje, na sexta-feira, eu não costumo me estender muito falando sobre isso Mas, o link tá na descrição Você vai conseguir chegar lá Você vai encontrar todas as informações que você precisa Tá rolando um preço muito bacana Um pacote muito bacana E tá rolando também Pré-venda, né? De material que já vai sair aí semana que vem Dos dois novos ebooks Então, se você não está atento a isso ainda Se você não comprou os primeiros ebooks Comece pelos primeiros ebooks Ou você pode também já comprar lá um pacote Com todos os seis ebooks Combinado? E também quero lembrar a vocês Que a gente está rolando Sim, como podcast de áudio Então, isso O link tá na sua tela aí Chegue por lá Se você prefere ouvir Como podcast de áudio Porque eu tô indo testando Se eu sentir que temos audiência A gente vai melhorando Vai colocando mais episódios por lá Por enquanto é apenas um teste Tá? Eu tô deixando claro isso agora Porque foi se definindo dessa maneira Então, é isso aí Bom Qual foi essa história? Eu tava aqui Trabalhando ontem aqui Nem com o nosso canal Com outra coisa E aí O meu primo lá no estúdio Me liga Dizendo Ó, chegou um pacote aqui pra você Dizendo que é presente Para o canal Guitarra com Cerveja E Um iPhone Eu falei Caramba Né? Quem será que fez isso? Então Desde já Como também não tá muito claro Pelo pacote Eu deixo muito claro Eu nem peguei ainda, tá? Eu tô falando aqui Eu não tive tempo ainda A gente vai Vou fazer isso amanhã Você A pessoa que mandou Eu queria Desde já Pedir Pra entrar em contato comigo Entre em contato comigo Pelo meu e-mail Que tá sempre disponível aí Eu queria Saber, entender Né? Inclusive Agradecer você pessoalmente Saber Porque eu achei muito bacana Tá? No caso Eu não entendi Se foi a Aline ou o Rodrigo Os dois E Achei Super Claro que eu achei muito bacana Então Não deixe de entrar em contato comigo Tá? E eu quero falar um pouquinho Sobre isso Primeiro Eu fiz algumas anotações aqui Legais Pra gente dizer Falar sobre isso Né? Por que que eu fiz isso? Você vai entender Primeira coisa Pras As pessoas que enviaram isso Eu queria dizer Assim Eu tenho certeza Né? Que pra alguém me enviar Um iPhone de presente Que é um presente pro canal Na verdade Né? Não é um presente pra mim Isso vai ter uso muito pro canal Eu vou chegar nesse ponto E vou explicar Por que que eu imagino Que isso chegou pra mim Tá? Bom Primeiro Eu tenho certeza Que quando uma pessoa Faz É Dá um apoio desse A um canal É porque Certamente Esse investimento Não vai lhe fazer falta Né? Então Eu tô levando muito mais Em consideração Não a questão do valor Mas a questão da disponibilidade De um seguidor Né? De uma pessoa que tá Sempre junto aqui Com o canal Com certeza Ter essa disponibilidade E essa vontade De apoiar Um canal como Guitarra com Cerveja Eu acho isso Muito importante Isso demonstra pra mim Na verdade O tipo de relação Que esse canal Tem conseguido criar Né? Com vocês que seguem Com vocês O tipo de importância Né? Que talvez É alguma coisa Que nem eu mesmo Leve tanto a sério E na verdade Eu acho que As últimas conversas Que a gente teve Até na sexta-feira Aqui, né? Eu acho que foram Muito nesse sentido De eu entender Qual a importância Que esse canal tem De evitar Alguns erros Que eu vinha tendo Foi até aí Que surgiu O papo do iPhone, né? De que realmente Às vezes Eu Eu levo não só Esse canal Como outras coisas Na minha vida De uma maneira Ou eu Gosto da coisa Muito mais informal De maneira Que eu acredito Que as pessoas Vão entender E nem sempre As pessoas Entendem Essa informalidade Ou essa maneira Ou a razão Pela qual Por exemplo Eu estou dentro De um estúdio De gravação Eu estou fazendo Uma live Eu tenho Na minha disposição Uma mesa de som Eu tenho Na minha disposição Um baita celular Que eu já tinha comprado Que eu falei disso Eu tenho Na minha disposição Um monte de coisa Por que eu não faço Então todas as ligações Para fazer uma live Direitinho Para vocês Bom, porque aquela Não era a intenção Aquela A intenção Era justamente Fazer Uma Compartilhar um momento Sem esse planejamento E é importante Para mim isso Porque o formato Do canal Ele se baseia nisso Ele se baseia No fato De que eu não Estou fazendo tudo Por exemplo Eu não preciso Pegar um vídeo E passar três dias Editando esse vídeo Senão seria inviável Fazer isso todo dia Né Então uma coisa Se alimenta da outra Não é que Eu não faço edições Porque eu quero Lançar vídeos diários E é mais fácil assim Não Eu quero Lançar vídeos diários Eu gosto Dessa coisa mais informal E por esta razão Já que Eu não tenho A necessidade De passar Por uma grande edição Isso me permite Fazer vídeos diários Perfeito Se eu tivesse Que passar Pela edição Que eu já passava Um por semana Já é bastante Porque eu tenho Muitas outras obrigações Além do canal Mesma coisa acontece Nessas situações Então por exemplo Eu quero fazer Eu faço de fazer Um ensaio Ou uma session Com uma band Eu quero transmitir Para vocês É muito importante Que eu tenha Agora por exemplo Um iPhone Que eu boto Naquele momento Para gravar E eu não vou me preocupar Em ter que ligar mais nada Em levar a mesa de som Eu tenho a mesa de som Aqui na minha mesa Do meu lado Eu tenho microfones Eu posso fazer Essa ligação toda Mas é muito importante Essa praticidade Ou essa espontaneidade Para que as coisas Aconteçam da maneira Então Nesse momento Foi isso que eu disse No vídeo E quando eu falei Em relação A questão do iPhone Eu falei Olha Eu não tenho Nesse momento Não é condição É prioridade Em investir no iPhone Porque eu tenho Mil outras coisas Para resolver Vocês imaginam Para quem vivia De eventos Para quem trabalhava Fazendo eventos Para quem ganhava vida Fazendo eventos Planejando eventos Tocando um pouco Na noite também Que eu gosto muito Fazer isso Mas o que pagava Minhas contas Era fazer eventos Então você imagina O quanto Eu fiquei realmente Numa situação complicada Eu consegui passar por isso Até A ponto de me dar tempo Para voltar aqui Para o canal Para transformar A guitarra com cerveja Naquilo que eu Não estava fazendo Não como Uma tábua de salvação Mas como Já que eu vou ter Que ficar em casa Vamos dar Vamos fazer alguma coisa útil Para eu conseguir me segurar Eu tive que vender Na verdade Um monte de coisa Que eu tinha aqui Equipamento de som PA Se vendeu até fácil E isso tem me mantido E tem sido muito bom Também que o canal Guitarra com cerveja Tem ganhado Alguma notoriedade Eu tenho visto isso Eu tenho dado atenção A isso E cada vez mais Eu quero Retribuir isso Cada vez mais Eu quero que o Guitarra com cerveja Retribua Todo o carinho Que vocês têm dado E toda a importância Que eu tenho visto Para muita gente Ainda que muita gente Não compreenda Ainda chega muita gente De fora aqui O que é normal Até bom na verdade Mas eu acho Que a maior parte Compreende Tanto que a maior parte Tem ficado por aí Então bom Foi muito bacana Essa atitude De eu receber Um apoio como esse É um equipamento Que custa caro Que nesse momento Realmente não era Minha prioridade Que eu tenho outras Coisas para resolver Eu estou tendo Que comprar Tudo Você imagina A gente Levando a sério Um canal de Youtube Eu estou segurando grana Para daqui a pouco Comprar novos equipamentos Computador Ter que comprar Tudo De novo Está tudo velho aqui Tem dois laptops Aqui caindo aos pedaços Não sei o que Então tudo isso A gente tem que investir Naturalmente Um iPhone não seria Não seria A minha prioridade Nesse momento Então Cara Fiquei muito feliz Eu Fiquei muito feliz De receber Esse apoio no canal Porque isso vai ser Muito útil Para a gente Tá Eu entendo Que isso não é Um presente Para mim Rico Bruce Talmonte Isso é um presente Para nós Para um canal Então Esse presente Foi dado Para que isso Vire conteúdo Para a gente Para que isso Vire Mais interação Entre a gente E eu vou Usar Nesse sentido Ele vai ficar Aqui separadinho Para esse Conteúdo Que eu vou trazer Para vocês De volta Isso aí Tá bom Então Isso achei muito Importante colocar Outro ponto Que está aqui Bom Na verdade Eu já meio que falei Eu vejo Essa relevância Crescente Do canal Como eu sempre Digo aqui Guitarra com cerveja Desde o começo Em nenhum momento Eu tive a intenção De fazer desse canal Um canal profissional Tá Era sempre um canal Pessoal meu Um canal onde eu Exponha Algumas ideias Minhas com relação A guitarra Com relação a música Pelo prazer E aí Nesse momento Que eu tive que parar Com os eventos Voltei para a minha Profissão De marketing digital Né Acontece que Eu também não estou Com muita cabeça Para voltar Para o meu mercado Até que a gente Está no mercado Esse mercado De marketing digital Está completamente Prostituído Está completamente Doido Então eu resolvi Dar um timezinho No meu canal De marketing digital Falei Deixa eu usar O meu conhecimento Para fazer Então esse canal De guitarra Ir um pouco Mais a frente Mesmo entendendo Que o guitarra Você veja É um canal De super nicho É um canal Que não vai chegar Tão longe Quanto a gente Vê outros canais De guitarra Até chegando Porque eu não mostro De equipamento Eu não falo Tem um monte de coisas Que eu não falo aqui Que eu sei Que são coisas Que dão mais views Né Eu tenho feito Alguns estudos Semanais e diários Às vezes vocês vão ver Alguns temas Que se repetem Tudo mais Porque são temas Que a gente vê Que vão empurrar O canal para frente Enquanto Outros vídeos São vídeos que eu sei Que vão ter menos audiência E que estão ali Sendo puxados Por esses outros vídeos Entendeu Ótimo Então Eu tenho notado Essa relevância crescente Tenho ficado muito contente Porque Claro que Essa atitude inesperada Me gerou Essa reflexão De voltar a falar Nesse assunto Mas outras atitudes Inesperadas Têm acontecido Durante esse tempo E No sentido Parecido Desse Atitudes inesperadas Sim E apoios inesperados E que tem me deixado Muito feliz Que tem Deixado claro Que essa relevância Do canal Ela não é só Uma relevância minha É uma relevância Que independente É o que eu sempre Tenho dito aqui Independente da quantidade De inscritos Ou de vídeos Que eu vou ter Em certos vídeos É Esse Para esse público Né Que está se identificando Com as nossas conversas E tal Os nossos papos São relevantes Tá E eu Como Mesmo até Nesse momento Em que eu estou De certa maneira Semi-profissionalizando Né O Guitarra com Cerveja Eu Vinha Na verdade Fazendo alguma coisa Muito como Algumas coisas Não tão profissionais Com essa intenção Realmente De Enfim De não ser profissional De me comunicar De uma maneira Bastante informal Com vocês E essa Essa relevância Tem me feito Como eu já falei Nos vídeos passados Repensar Algumas dessas atitudes Entre elas Por exemplo Aquela ideia Né De fazer a live Da gente Ensaiando E tudo mais Porque eu sei Que é muito bacana Para um certo grupo Que entende Mas isso acaba chegando Né Como o canal Está tendo uma relevância É Na verdade Como isso Essa coisa Do espaço digital Eu sou muito velho Nisso aí A gente teve Eu não sei se vocês notaram Isso Mas o nosso crescimento Dentro da expectativa De todo o contexto Que era o canal Ele está sendo muito rápido E quando o crescimento É rápido Ele traz gente Que não está sabendo Da história Que chega aqui Acho que eu estou conseguindo Manter Um nível interessante Quer dizer Eu não estou fazendo Vídeo pro Big Brother A gente está fazendo Vídeos que eu sei Que trazem gente Mas essas pessoas Estão dentro sim De um escopo Que interessa Para a gente manter aqui E outras coisas Bem legais Vão surgir Então Eu tenho deixado Bom Para resumir Essa parte chata Do papo É Resumindo é isso Eu acho Que o som Daquela live Que a gente fez aqui Estava tão ruim Estava tão ruim Que um cara Falou Não é possível Mandar um iPhone Para esse cara Que o negócio Estava muito ruim E que eu achei Que realmente As pessoas Entenderiam aquilo ali E não entenderam Então Eu entendo isso Como um presente massa E entendo isso também Como uma bronca danada Que eu estou recebendo Por estar fazendo Esse tipo de coisa Desse jeito Que é a minha cara Quem me conhece Minha história É a minha cara Fazer um negócio Zoado Não porque não sabe Não porque não tem Não porque Mas porque Acha que Gosta dessa coisa informal É um cara que vem Dessa coisa mais informal E a internet É muito informal Eu sei que muitos De vocês entendem De internet Às vezes a gente Tem uns papos aqui Que eu vejo Que tem muita gente Que saca de internet Agora uma coisa Que talvez Que não seja Do universo Da internet Propriamente dito É que assim A internet Ela tem um jogo Com essa coisa Da informalidade Com essa coisa Da imagem informal Dessa coisa Tosca Você vai perceber Que muita tosqueira Cresce rápido Porque justamente Aquele jogo Que a gente Tinha conversado Aqui Muita Muita gente Tá cansado Porque hoje em dia As coisas São muito Muito Tudo é muito Profissional Você consegue Hoje em dia Fazer tudo Muito profissional Tá E A internet Tem essa Coisa da tosqueira Certos grupos Eles respondem Muito bem Quando a gente Não é formal Quando a gente Demonstra Ser de verdade Quando a gente Demonstra Que uma certa imagem Não está toda tratada Quando a gente Entendeu Isso funciona muito Como Como marketing De internet Mesmo Isso Somado A minha Tendência Já de mexer Com isso Dessa maneira Enfim É um peixinho Dentro da água Tá E Bom Era isso que eu queria Colocar então Eu queria registrar A chegada Tá Desse Desse presente Como Acho que é usual A gente tem que registrar Esse tipo de coisa Eu quero Agradecer muito As pessoas Que me enviaram Peço Reforço Eu gostaria Que vocês entrassem Em contato comigo Via e-mail Tá Quem Deu essa força aí Quero agradecer Demais Esse ato Acima de qualquer Custo disso Esse O ato Entendeu A disponibilidade A importância Que vocês deram Ao canal Esse interesse De fazer o canal Ficar mais interessante E quero Colocar Para todos vocês Que tem feito Atitudes parecidas Com essa Que eu vou Cada vez mais Mesmo mantendo Certo A linguagem Que eu estou me propondo A fazer no Guitar Com Cerveja Porque isso faz parte Inclusive Do conceito da coisa Independente Mesmo que eu tivesse aqui Uma equipe de 20 pessoas À minha volta Geralmente eu tenho Só uma pessoa Me ajudando Agora Mesmo que eu tivesse Uma equipe A minha volta Fazendo Colocando aqui Várias luzes E vários O que chegaria Para vocês Seria muito parecido Com o que chega hoje Porque a intenção É essa Mesmo assim Eu quero ressaltar Que eu tenho Ouvido O que vocês têm Passado de feedback Tenho Claro Filtrado os feedbacks Que eu acho Que estão Adequados Ao que o O canal se propõe Também Vocês sabem Que esse canal Aqui não tem A intenção De ser um canal Semelhante aos outros Que já existem Nesse sentido Mas sim O canal vai evoluir Para vários lados Essa coisa Que vocês estão vendo De eu fazer vídeo Todo dia E agora Durante a semana Pelo menos São dois vídeos Por dia Não é só uma questão De simplesmente Colocar conteúdo Eu estou Abrindo a grade Eu estou Abrindo espaço Para muita coisa Que eu gostaria De colocar no canal E que se eu Simplesmente apostasse Naquela coisa Talvez a gente Não crescesse A audiência Por exemplo O dia que eu falo Dos álbuns de blues Eu sei que a audiência É mínima Aqui mesmo A gente está tendo Em média A audiência De 300 e poucas pessoas Em cada vídeo Pelo menos de cara Depois o vídeo Até cresce um pouquinho Perto de 20 mil 30 mil Vios que a gente tem Vios que a gente fala De Tajima De SX Então você vê Que a diferença É muito grande Só que esses outros vídeos Tem que puxar Esses aqui Então a ideia De fazer tantos vídeos É a gente abrir Essa grade Porque aí Para mim Ou para a construção Da audiência Do canal Eu posso dispor De vários desses dias Como esse dia Da sexta-feira Que a gente está Tendo uma audiência Baixa A audiência da sexta-feira Começou até bem Mas está Está baixa Mas eu sei Porque eu tenho Conversado com Algumas pessoas Tanto do Brasil Quanto do exterior Essas pessoas Todos vocês Que estão aí seguindo Na verdade Que sabem Que conversaram Comigo já Eu vejo Feedbacks Muito legais Muito positivos Então eu não quero Abrir mão De uma Como falar De uma ideia Começa aqui Dessa conversa Mais franca Mais direta Eu não quero Deixar de fazer Esse tipo de coisa Porque é da baixa audiência E eu preciso Que o canal cresça Entendeu Então isso é uma troca Ou seja Eu tenho Eu posso dispor De dias Que eu vou fazer Só o que eu quero Que eu não vou ter Nenhum tipo de Que eu não vou Abrir mão Daquilo que eu quero Em cima disso A gente vai Pegar os dias Que eu vou fazer Aquilo para dar Mais audiência Sendo que a gente Já está nesse limite Certo Eu não vou fazer Nada mais Do que eu já estou fazendo Eu não vou Fazer vídeo Para o Big Brother Por exemplo Nem vou fazer Enfim Vocês estão me entendendo Vocês acompanham Outros canais Que eu também acompanho Que são muito legais Que eu também E a gente vê A forma como eles crescem A necessidade Porque você começa A ter uma audiência maior Você começa A se comunicar Com mais pessoas Você começa A ter que atingir Gente que não é Do seu nicho Isso é natural Isso faz parte É como se eu estivesse Na televisão aberta Só que não O Guitarra com Cerveja Não É por isso que o Guitarra com Cerveja Confia É O Guitarra com Cerveja Como entidade Tá Não rico O Guitarra com Cerveja É um projeto É um projeto Que confia E se sente Bem Em receber Apoios Como esse Se sente Bem Em ter Uma comunidade Que tem Apoiado Por exemplo Com os ebooks Que tem Apoiado Financeiramente Muitas vezes Tá Cada um Por sua razão Pela identificação Que tenha Eu Como Pessoa E o projeto Em si Se sente muito bem Com isso Porque eu sei Que isso aqui É a construção Disso É a construção De uma comunidade Não é a construção Só Do crescimento De um De um canal Tá E a Notícia boa É que por causa Disso mesmo O canal Tá se tornando Autossuficiente Tá se tornando De alguma maneira Mesmo Que não seja Um projeto Que me deixe rico É um projeto Que A medida que A vida Volte ao normal Eu consigo Manter Independente Do meu trabalho Normal Que continua Conseguindo Manter minha vida E Ainda assim O canal Compensa O tempo Que eu tenho Que Separar Pra manter O canal Funcionando Entendeu E cada vez mais É clara A tendência A isso crescer Tanto tem Compensado Da parte Da própria Google Que eu tenho Visto Que tem Do jeito Deles Algoritmicamente Falando Tem chegado Junto E Reforçando Que eu sei Que a gente Nunca vai chegar A um milhão De seguidores Isso é normal E não é Esse o foco Nem essa busca Então meus queridos É isso aí Eu quero Só Dizer Como sempre Sexta-feira É um dia De reflexões De coisas Interessantes E Sempre que eu vejo Ações como essas Eu Reflito E digo Olha Acho que esse canal Essa brincadeira Que a gente faz Acaba sendo Mais importante Pra Muitas pessoas Do que inicialmente Eu achei que seria Tá Eu vejo dessa maneira Eu entendo isso Como A representação De um movimento Ou de um sentimento Que eu vejo Que é maior Do que uma pessoa Ou duas Entendeu Eu acho que isso é só A representação Do que eu tenho Recebido De vocês Da história toda Então é isso aí Temos novo equipamento Que vai se somar O que a gente está fazendo Foi muito 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 bacana Eu não estava contando Com isso Então vai ser Muito massa Porque isso aí Vai facilitar Por exemplo Todos os projetos Dessas sessions Que eu já estava Me preparando Pra fazer De outra maneira Tendo que Movimentar equipamento E agora facilitou Bicho Dez assim Sabe A gente vai Conseguir fazer Essas coisas Com muito mais facilidade Me permitindo Me preocupar Com o que tem Que ser preocupado Que é fazer o som Fazer Entendeu Ensaiar Gravar Fazer projetos E também Isso vai ser muito bom Porque vai se somar A um projeto Que já está sendo Planejado Pra acontecer agora Provavelmente Já mês que vem Já acontece Que são Alguns dias fixos De Jam sessions Aqui no canal Então já se preparem Já botem aí Na sua agenda Olha Fica atento Quando eu começar A divulgar isso Como também Eu quero divulgar Pra vocês Que já está pronto A gente ter o nosso Uma coisa que vocês Cobram muito A gente ter um grupo Da gente Um grupo De discussão Isso já está pronto Faz tempo Eu vou segurar Um pouquinho mais Vou deixar Chegar mais gente Vou deixar a coisa Eu sentir que é a hora Pra isso E a gente vai também Começar a liberar Esse tipo de coisa Pra que A gente cresça Que a gente se torne Uma força interessante Que a gente seja aí Um time interessante De discussão inteligente A respeito dos instrumentos De música E até Dessas filosofias De buteto Que eu gosto Tanto de Fazer com vocês Não vai dar tempo De eu acabar A minha cerveja Hoje E os comentários Da semana passada Foram muito poucos Por isso que eu não estou Relendo eles hoje Acho que a gente já morreu Aquele assunto Foi um assunto Mais de brincadeira Como muitos outros Que eu vou colocar aqui Aquele papo de Discos voadores Cinema Então amigos Passem pela lojinha Que está com cerveja Não deixem de ver Os vídeos mais antigos O link da lojinha Está na descrição Tá bom E no final Eu vou colocar Alguns vídeos Para vocês Indicando aí Que eu acho Que vocês poderiam Chegar por lá Também continuar Assistindo aí Até amanhã E sexta que vem A gente volta A programação normal Por aqui Simbora